Olá, boa noite! Até tentaram proibir a estreia de O Evangelho segundo Jesus Cristo, Rainha do Céu. O deputado João Leite apelou ao Ministério Público Estadual para impedir a realização da peça, mas o bom senso prevaleceu e com ele a liberdade de expressão. Depois da estreia com Casa Cheia, o espetáculo ainda terá mais três apresentações dentro da programação do Transarte, hoje, amanhã e domingo. O texto é de Joe Clifford, atriz transexual escocesa, que questiona os dogmas cristãos. Vocês são muito corajosas em me receber. Mas nós nunca nos encontramos em igreja. Nem mesmo quando eu vivia como um homem. Há tantos séculos atrás. O espetáculo Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu, traz Jesus de Nazaré, nos tempos de hoje, como uma travesti. A peça fala sobre amor, sobre tolerância, é um texto transfeminista, fala sobre minorias, fala sobre a mulher, porque a dor é feminina, o drama é feminino, e eu acredito que a mudança vem da mulher também. E havia mulheres também, claro que havia. Maria, mulheres selvagens, mulheres livres. Maria, Marta, Salomé, e Maria, a que pintou as unhas nos meus pés e deu-me um delicioso perfume. A Jo Clifford, quando, antes da transição, ela frequentava a igreja. Quando ela transiciona para a Jo Clifford, ela é proibida de frequentar a igreja. Então ela não entende o porquê da exclusão desse corpo trans. E ela vai, na Bíblia, ver aonde está escrito que tem que rejeitar um corpo trans. E ela não percebe essa rejeição, porque não existe na Bíblia. Então ela escreve o Evangelho segundo Jesus, Rainha do São. Foi uma tradução acompanhada com a Jo. A Natália, que é a diretora e também a tradutora do espetáculo, é associada à Companhia da Jo, lá na Escócia. Então teve sempre um trabalho muito coletivo entre todas nós. A Jo assistiu os ensaios, veio na estreia. É um trabalho muito coletivo mesmo. Alguns éramos homens que costumavam ser mulheres. Algumas éramos mulheres que costumavam a ser homens. Alguns não éramos nem homens nem mulheres. E algumas éramos homens e mulheres ao mesmo tempo. Nós confundíamos as pessoas. O espetáculo já era um sucesso. Os ingressos já sempre esgotavam quando a gente ia em alguma cidade. Inclusive na Irlanda do Norte. A cada término do espetáculo também, as pessoas vêm falar com a gente no final, agradecendo, dizendo para não parar, que o texto é fundamental para os tempos de hoje. As pessoas que me atacam, tem o mesmo discurso que atacaram Jesus. Que são os fariseus, os escribas, os donos da igreja. Porque eles esquecem que Jesus entrou lá no templo e virou toda a mesa. Jesus disse que eu trouxe a espada, eu não trouxe a paz. Porque ele vem enfrentar esse tipo de gente hipócrita. Esses pastores milionários com fazendas de 50 milhões. Então é dessas pessoas que a gente está falando. É estrutural, viu? Vai mexer com muita gente mesmo. Cuidado com os autoindulgentes e os hipócritas. Cuidado com aqueles que se imaginam virtuosos e proferem julgamentos. Aqueles que condenam os outros e se consideram bons. Seus lábios parecem cheios de bondade. Mas seus corações estão plenos de ódio. Mas seus corações estão plenos de ódio.